Fala galerinha beleza com vocês bem hoje eu vou mostrar o meu pé de machixe gente nunca tinha plantado meu marido trouxe essa sementinha aqui ó esse é o machixe essas frutinha aqui esses leguminha que parece um pepininho dá para fazer conserva jocoporno feijão etc daí plantei achei um pau de aqui velho coloquei a terrinha lá básica e olha isso em chefe aos dois meses que ele tá desse tamanho olha isso aqui já olha o tamanho já gente muito legal cara parece uma folha de abóbora em miniatura tem outro aqui ó só que eu vou ter que puxar uns fio aqui acho que de arame porque ele vai querer arrastar gente que olha que lindo vem as ramas e olha o tanto de florzinha e tem dois já grande esse coloquei aqui acho que esperar cair a flor aqui ó da pontinha esperar cair a flor e já pode colher né mas muito bonitinho e achei rapidinho ele já deu olha aqui um pequenininho muito interessante gente achei que não ia dar né que geralmente compra essas coisinhas nunca nasce aqui né por exemplo já plantei é salsinha e cebolinha não nasce desses saquinho aqui e o machixe foi foi dois meses ele já nasceu e já tem um grandão ali que eu adorei agora preciso esticar um arame aqui porque eu acho que ele vai dar bastante viu não coloquei tudo tem ainda aqui coloquei fiz três buraquinhos coloquei umas quatro de sementinha dentro de cada nasceu pelo jeito todas tá muito legal é um beijo para vocês queria mostrar hoje tá show quase chovendo aqui e também nublado e é isso galera um beijo para vocês minha goiaba também tá cheinha minha goiaba olha e é isso galera um beijo para vocês e até mais e aí e aí